Para depois quem precisar acessar, então vamos lá. Segundo o Rafinha, já está gravando. Rafinha, só uma pergunta. Onde que eu vejo minha carinha aqui? E aí eu puxo. Muito bem, eles veem as duas coisas, a imagem do PowerPoint mais a minha carinha. O melhor seria no canto. Pode ser. Pode ser. Tudo bem? Então vamos lá. Certeza que eles estão me vendo, né Rafinha? Gente, vocês estão percebendo que eu não domino nada aqui, né? Se não for a Rafinha. Então tá, Rafinha, você nem precisa ficar aqui então. Não sei que eu tiver um dedo bem alto aí. Tudo bem, coitada. Se ela fica aqui, tem que ser dois dedo a aula e não dá, né? Mas vamos lá. Meninos, considerações finais, portanto. Para vocês que depois poderiam fazer os exercícios desses módulos 5 e 6. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira imagem. Rafinha. Já preciso da Rafinha que a imagem não está passando aqui, moçada. Ah, passou a imagem. Ok, não precisa da Rafinha não. Gente, o que nós temos aí? Um detalhe super importante. Lembra que nós falamos de fuzos horários? Lembra que nós falamos de que se você vai para o leste, ou seja, para a sua direita no mapa, então você vai adiantar os fuzos horários. Se você vai para a esquerda, para o oeste, você vai atrasar os fuzos horários. Não é isso, pessoal? Muito bem. Então, pensa na situação do Brasil e pensa lá na Ásia, mais ou menos, a posição do Japão. Certo? O que acontece? Quando a gente tem um mapa representado daquele jeito mais tradicional, que é diferente do que tem aí na imagem, qual seria o jeito mais tradicional? O Brasil do lado esquerdo e a Ásia do lado direito do mapa, não é? Então, quando você fala assim, bom, no Brasil a gente tem, sei lá, como se fosse agora, nove horas da manhã. Que horas são no Japão? O que a gente sabe? Que o Japão é o nosso antípoda. O Japão está do outro lado do mundo. Então, o Japão, ele vai ter 12 horas de diferença em relação a nós aqui no Brasil. Aí, quando você tem o Brasil à esquerda, indo para o Japão à direita, você está indo para a leste. Então, o que você faz? Você vai adiantar 12 horas, não é isso? Então, se nós estamos às nove horas da manhã, o Japão, 12 horas depois, estará às nove horas da noite. Tudo bem? Do mesmo dia. Agora, por exemplo, se aqui fosse, sei lá, oito horas da noite do dia de hoje. Dia, o que é hoje? Dia 15, não é, moçada? Então, dia 15 de abril, oito horas da noite aqui no Brasil. Doze horas depois, vou aceitar mais alguém aqui. Doze horas depois, vai ser oito horas da manhã, só que aí do dia seguinte, porque você adiantou as horas, não é isso? Agora, pense em vocês, moçada. Assim como você pode... Gente, só um minutinho que apareceu uma mensagem estranha. Rafinha! Rafinha! Sumiu minha cara aqui. Como é que eu faço para ela voltar? É porque a galerinha está entrando. E daí? Aí você vem aqui. Aí de novo, e clica aí na minha cara de novo. Ai, Rafa, obrigado. Ai, gente, isso aqui vai demorar um pouquinho para eu captar os detalhezinhos. Mas vamos lá, então. Meninos, agora vejam o mapa do jeito que ele está colocado nessa imagem. O Brasil está à direita e o Japão está à esquerda. Então, você, como a terra é redonda, ao invés de você ir para leste para poder encontrar o Japão, você pode ir para o oeste até chegar no Japão. Só que aí as horas não são adiantadas. As horas serão amostradas. Não é, moçada? Então, o que a gente diz? A gente diz o seguinte, que se você vai do Brasil para o Japão ao oeste, você chegaria lá não 12 horas depois, 12 horas antes. E, gente, convenhamos, o Japão está sempre adiantado em relação ao Brasil. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que tem um detalhe nesse mapa que é essa linha toda torta e esquisita. O que essa linha toda torta representa? A chamada linha internacional da data. Na verdade, ela acompanharia o meridiano de 180 graus, só que ela vai contornando países, arquipélagos, ilhas. Por quê? Porque, de repente, um país que é formado por uma série de ilhas lá no meio do oceano Pacífico, na verdade, tenha um único horário. E, pior que isso, um único dia. E por que eu digo isso? Porque, na linha da data, de um lado dela é um dia, do outro lado é outro dia. E como é que se convenciona isso? Que se você estiver no hemisfério voltado para a Ásia, a data estará adiantada. Se você estiver no hemisfério voltado para o Brasil, a data está atrasada. Então, como que ficaria um exercício de fluxos horários, você indo para o Japão, passando pela linha da data, porque você está indo para o oeste. Então, o detalhe vai ser o seguinte. Você tem 12 fluxos entre o Niandeara e o Japão. Então, se você está indo para o oeste, você vai atrasar 12 fluxos. Não é isso? Só que aí você passa pela linha da data, porque ela está ali no Oceano Pacífico. Ao passar por ela do hemisfério ocidental, que é o nosso, para o hemisfério oriental, que é o hemisfério que está no Japão, você automaticamente tem que adicionar a sua conta 24 horas, porque você está adiantando um dia. É assim que funciona, moçada. Então, indo do Brasil para a Ásia, você passa pela linha da data, você atrasa os fluxos para o oeste, ou seja, o que aconteceria? Então, por exemplo, a gente está aqui às 9 horas da manhã. Aí você vai 12 horas a menos no Japão, você cai quando? Nas 9 horas da noite do dia anterior, ao subtrair 12 fluxos. Só que por ter passado na linha da data, você vai ter que adicionar mais 24 horas. Como é que vai ficar essa conta? Você foi para o oeste 12 fluxos, tirou 12 horas. Só que você passou pela linha da data no sentido hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Aí você adiciona 24 horas. Então, se você indo para o oeste, aqui sendo 9 horas da manhã, você chegou às 9 horas da noite do dia anterior, por passar na linha da data, você adiciona 24 horas. Aí você cai nas 24 horas, veja, dia anterior é dia 14. Quando você adiciona 24 horas, você cai nas 9 horas da noite do dia 15. Tudo bem, moçada? Então, é assim que funciona. Ou seja, o Japão, quer você vá para o leste, quer você vá para o oeste, ele sempre vai estar 12 horas adiantados em relação a gente. vejam, se não fosse a linha da data, essa conta não daria certa. Porque aí você indo para o oeste, ia chegar 12 horas antes no Japão. Como a linha da data existe, adicione 24 horas ao ir em direção ao Japão. Quando a viagem se dá no sentido contrário, ou seja, do Japão para o Brasil, automaticamente você tem que subtrair um dia. Então, você faria o quê? Do Japão para o Brasil, são 12 horas a mais, porque, aproveitando esse mapa que vocês têm aí, você estaria indo para o leste. Só que aí, você adiciona mais 24 horas na sua conta. E aí você chega no resultado correto. Tudo bem, moçadinha? Então, esta é a importância da linha da data. Tem uma história muito famosa, que é Volta ao Mundo em 80 Dias, que o cara sai de Londres, lá onde é atravessado pelo Meridiano de Greenwich, enfim, ele aposta que conseguiria isso no final do século XIX, dar a volta ao mundo em 80 dias, só que ele fez isso logo após a adoção do sistema de fluxos horários. Antes, cada país tinha uma referência diferente para poder estipular suas horas. E o que o cara faz? Ele, enfim, faz um contrato, dizendo que uma aposta com valor gigantesco, claro que é uma história fictícia, de Júlio Verne, enfim, que escreveu muitas histórias malucas, entre elas essa. E aí, meus queridos, que ele faz isso. Então, ele sai de Londres e vai dar a volta ao mundo na seguinte direção, ele fala Ásia, Oceano Pacífico, América, Europa de novo. Tudo bem? Então, o que ele faz? Ele passa pela linha da data de modo que ele teria que ter, ao ir do hemisfério oriental para o hemisfério ocidental, que é o que nós estamos, enfim, ele teria que ter subtraído um dia e ele não fez isso. Quando ele chega em Londres, ele está meio confuso porque ele viu 81 nasceres do sol. Então, ele pensa que deu a volta ao mundo em 81 dias e ele pensa que ele perdeu a aposta. Mas aí, as pessoas começam a ver cumprimentá-lo. Ou seja, ele tinha vencido a aposta. Por que isso? Porque ele viu 81 nasceres do sol conforme ele viajou. Só que ele viajou no sentido da rotação da terra. Quem estava em Londres e não viajou no mundo inteiro só viu 80 nasceres do sol. Então, com isso, ele tinha vencido a aposta e ele achou que tivesse perdido. Então, essa é a história de volta ao mundo em 80 dias. Vamos para a próxima imagem. Gente, eu aperto aqui e o negócio não me obedece. Eu não sei o que ele tem. Obedeceu. Menos mal, né? Então, vamos lá. Meninos, próxima imagem. Olha o que nós temos aí. Temos o território brasileiro. O que a gente fala? O Brasil tem quatro fuzos horários conforme está mostrado aí na imagem. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada. Esses quatro fuzos horários brasileiros estão a oeste do meridiano de Greenwich. Não é isso? Então, automaticamente, as horas estão atrasadas. E do jeito que a imagem mostra. Olha o que a imagem mostra. Menos duas horas, menos três horas, menos quatro horas e depois, no último fuso, menos cinco horas. Tudo bem? Então, é isso que acontece aqui no Brasil. Só que vocês se lembram que os fuzos horários, eles tentam evitar que uma única cidade tenha dois horários diferentes. Imagine se um desses meridianos que está aí, representado no mapa, cortasse uma cidade ao meio. Aí metade dela usaria um horário, metade usaria outro. Não, né? Então, o que os meridianos fazem? Eles contornam, de modo que tudo que está em rosa no mapa representa o horário que é adotado aqui em Andeara, que é a chamada hora oficial do Brasil. O que significa isso? A hora da nossa capital. Então, quando tem concurso público, quando tem um vestibular, aparece no comunicado, de acordo com a hora de Brasília, a hora os portões serão abertos e a hora os portões serão fechados. Então, isso acaba sendo uma referência importante e também para a transmissão de rádio e TV. Então, a televisão e o rádio têm que ficar atentos a esses horários, porque o horário oficial de Brasília é usado, por exemplo, para poder saber que hora começa a transmitir uma novela ou qualquer que seja no rádio e na TV. Tudo bem? Então, por exemplo, vejam que nós estamos nesse fuso de menos 3 horas, o Cordê Rosinha. Se você for para aquele fuso alaranjado, que é o menos 5 horas, que inclui o Acre, de um pedacinho do Amazonas, automaticamente, se aqui a novela começa, sei lá, 7h30 da noite, lá no Acre, vejam, tem que atravessar o fuso em salmão e depois chegar no fuso em laranja. Então, você está dois fusos mais atrasados em relação a gente. Então, se aqui a novela começa às 7h30 da noite, lá vai começar às 5h30 da tarde. Tudo bem? Enfim, começa bem antes. Olha aqui embaixo dessa imagem, você tem justamente os trechos do Brasil que usam cada um desses fusos horários. Vejam que o primeiro desses fusos horários, moçada, é um fuso que só vai ter as ilhas oceânicas, porque esse primeiro meridiano que corta o Brasil, ali na região nordeste, ele, na verdade, na prática, ele contorna o litoral brasileiro, de modo que só as ilhas mais distantes, como o Fernando de Noronha, acabam adotando o primeiro fuso brasileiro. Está atrasado, duas horas em relação ao meridiano de Greenwich. Tudo bem? Gente, parece um exagero, mas o vestibular quer que vocês conheçam esse mapa à risca. Ele diz lá, ah, sei lá, se em Porto Alegre são, sei lá eu, como se fosse agora, 9h da manhã, que horas são em Manaus, no Amazonas? Aí você tem que saber em que fuso que está o estado do Amazonas. Tudo bem? E aqui embaixo dessa imagem vocês têm, então, quais são as regiões e unidades da federação em cada fuso. Vamos dar uma olhadinha juntos? Olha lá, moçada. Primeiro fuso brasileiro, ilhas oceânicas, o que inclui Fernando de Noronha. Vale a pena lembrar que Fernando de Noronha é a única ilha oceânica povoada. O que você tem também é uma outra ilha, mais ou menos na altura do Espírito Santo, mas bem longe do Espírito Santo, que é a ilha de Trindade. Lá você tem uma base da marinha. Tudo bem? Também usa o mesmo fuso de Fernando de Noronha. Depois, no continente, veja que a maior parte do Brasil está em Cordeirosa. Por quê? Porque é o horário de Brasília, a hora oficial do Brasil. Aí vejam depois que em Salmãozinho tem poucos estados, do norte para o sul. Coraima, maior parte do Amazonas, Fondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, em tese, quando você vai para o Mato Grosso do Sul, você vai até Santa Fé do Sul, quando você atravessa a ponte e você vai, portanto, adentrar o estado do Mato Grosso do Sul, ali já tem uma hora a menos. Porém, muitos dirão, ah, Evandro, mas eu já vi que o pessoal já apareceu do Taboado, de Três Lagoas, acaba usando o mesmo horário de São Paulo. Ok. Como é uma cidade muito perto de São Paulo, as conexões delas são muito maiores com São Paulo do que com o Tanto Grande, capital do Mato Grosso do Sul, um pouco mais distante. Então, para eles, acaba sendo melhor, mais vantajoso, usar o nosso horário. Então, é uma opção deles. Mas, de qualquer forma, o Mato Grosso do Sul já é um estado que estaria usando uma hora a menos em relação a nós aqui de São Paulo. Tudo bem? Vejam o último fuso da imagem mostrada. Esse só tem o Ape e um pedacinho do Amazonas. Atrasado 5 horas em relação ao meridiano de Vintage. Tudo bem? Vamos para a próxima imagem. Bom, a próxima imagem agora, ela traz o chamado horário de verão. O que a gente tem? Lembra que nós falamos em aulas passadas que a duração do dia e da noite, mundo afora, varia. O que acontece lá? Se eu estiver na linha do Equador, ali são 12 horas de dia e 12 horas de noite o ano inteiro. Saindo da linha do Equador e se aproximando dos polos, o contraste na duração do dia e da noite vai aumentando cada vez mais. Lembra aquela história? No polo norte e no polo sul tem seis meses de dia e seis meses de noite. Lembra o que que os círculos polares, a gente tem o círculo polar ártico, o círculo polar antártico, o que eles representam? Que ali começa, em função da inclinação da Terra, ali começam os lugares do mundo em que pelo menos um dia você tem 24 horas de noite, que seria o começo do inverno, e um dia 24 horas de dia, que seria o começo do verão. Solstígios que a gente falou. Muito bem, e aí, conclusão, já na região tropical, é uma região que quase sempre o dia e a noite demora 12 horas. Na verdade, o único lugar do mundo em que noite e dia tem exatamente 12 horas é a linha do Equador. Saindo dela, já começa a vir um contraste, mas é um contraste muito pequeno. Então, por exemplo, quando você pega no mapa um estado de Tocantins, Tocantins está mais ou menos perto da linha do Equador, porque a linha do Equador ela corta a região norte do Brasil. Então, Tocantins, ele vai ter qual situação? ele vai ter um dia não tão mais longo que a noite no verão e uma noite não tão mais longa do que o dia no inverno. Então, não tem muito contraste. Tudo bem? Então, vamos pensar. Quando você adota o horário de verão, a ideia é colonizar a energia. Não é isso? Pensemos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo já está mais ou menos longe da linha do Equador. Então, aqui, quando você tem os dias mais longos, eles têm mais ou menos umas 13 horas de duração. e as noites mais curtas têm 11 horas de duração. Aí, quando você vai no inverno, quando começa o inverno, aí você tem uma noite muito longa de 13 horas e um dia curtinho de 11 horas. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Como o dia é muito longo no verão, já no final da primavera, quando se adota o horário de verão, ele começa no final da primavera. Lembrando, por exemplo, esse ano não tivemos a adoção do horário de verão. mas quando eventualmente se adota, como no ano de 2018, aí automaticamente funciona de jeito. Você adianta uma hora. Então, o que era normalmente 7 horas da noite, acaba virando 7 horas da tarde. Não é isso? E qual que é a ideia? Que automaticamente você chega em casa e ainda tem luz natural. luz natural. E ao chegar em casa e ter luz natural, automaticamente você não precisa acender as luzes todas. Então, automaticamente haverá uma economiazinha. Só que é preciso que na hora que você acorde de manhã, já seja dia. Não é? Porque senão, toda energia que você economiza no final do dia, você passaria a gastar de manhãzinha. Então, não geraria uma economia. Tudo bem? Então, pensa, caso você estivesse na linha do Equador, o que aconteceria? Você transformaria às 7 horas da noite em 7 horas da tarde, só que na hora que você acordasse de manhã, estaria escuro. Aí o que você vai fazer? Vai acender as luzes da casa. Então, aquela economia que você fez no final do dia não vai ser compensada. Tudo bem? Então, os lugares que adotam horário de verão no mundo inteiro são os lugares próximos ou distantes da linha do Equador. Qual que é a conclusão que a gente chega? Tem que ser os lugares distantes. Olha o mapa, moçada. Então, quando os estados brasileiros adotam horário de verão, automaticamente são os estados mais afastados. Esses que estão em amarelinho, ou laranja, ou sabe Deus que cor é essa aí no mapa, né, moçada? Enfim. Então, incluindo o estado de São Paulo. Tem estado que ano adotou, ano não adotou. Por exemplo, a Bahia. Dá uma olhada aqui no mapa, ela está em azul. Significa o quê? Porque em 2018 ela não adotou horário de verão. E por quê? Porque lá atrás ela já tinha adotado, alguns anos antes, e não tinha resolvido nada. Então, automaticamente, a Bahia acaba não mais adotando horário de verão porque viu que não tinha grandes diferenças. E nesse ano que passou, o Bolsonaro resolveu que não adotaria horário de verão porque a economia é muito pequenininha, moçada, muito pequenininha. Então, segundo ele, acaba não compensando porque é um transtorno na vida das pessoas e, de fato, muita gente reclama que tem que adequar o seu horário biológico e aí é um transtorno. Hora de dormir, não consegue dormir cedo e aí, automaticamente, tem que acordar depois e acaba perdendo uma hora de sono porque o relógio biológico não se adapta, enfim. Mas vale lembrar que o horário de verão tem uma outra função também, que é a seguinte, todo mundo sabe que a economia é muito pequena, só que tem que evitar de gastar muita energia num momento só. E qual é o momento do dia que costuma-se gastar mais energia? Justamente o momento em que as pessoas ficam em casa, no final do dia. Por quê? Porque vai todo mundo com chuveiro e o chuveiro gasta muita energia, é um dos equipamentos que mais consomem energia. Então, o que acontece? Se você tem que acender as luzes da casa, está escuro e vai tomar banho no dia normal, no momento que não tem horário de verão e vai todo mundo tomar banho, então, automaticamente, o consumo de energia é muito grande naquele período, geralmente, das 6 até as 7 ou então das 6 até as 8 horas da noite. Então, se consome muita energia. Então, quando você adota horário de verão, por mais que a economia seja muito pequenininha, ela é importante para não dar uma sobrecarga no sistema. Porque se todo mundo consumir energia simultaneamente, é perigoso gerar um blackout. Ou seja, antes que o sistema todo pife, ele está programado para se autodesligar e aí todo mundo vai ficar no escuro. Então, o sistema nunca vai pifar, porque ele se autodesliga. Só que se estiver gastando muita, muita energia, estaremos na escuridão, porque gera um blackout, já que o sistema se autodesliga. Tudo bem, pessoal? Então, automaticamente, o horário de verão, ele é importante também para economizar energia naquele momento que mais se gasta, que é finalzinho da tarde, comecinho da noite. Tudo bem? Então, é isso. E vamos ver. A gente está em um período de não muito crescimento econômico. Quando você tem um crescimento econômico muito acelerado, aumenta também o consumo de energia, porque não é só você chegando em casa tomando banho e acendendo luz. São as indústrias trabalhando a todo vapor. E o setor industrial consome mais energia ainda do que o setor residencial. Em outras palavras, se tem crescimento econômico, essa pequena economia que você poderia ter no final do dia já seria suficiente para que não cause muito blackout. Tudo bem? e automaticamente resolve o problema do sistema continuar funcionando no valor. Como a gente não tem tido muito crescimento econômico, talvez o raciocínio do governo tenha sido que você causa um transtorno muito grande e essa economia nem é tão necessária, já que a economia está crescendo muito pouco, a economia do país, o PIB, e não está gastando tanta energia assim, automaticamente. Então, por isso, acabou não adotando o horário de verão neste ano que passou. Está passando. Vamos para a próxima imagem. Meninos, aqui são algumas informações meio que gerais a respeito da localização do Brasil. Dá uma olhadinha no mapa do Brasil, ali, enfim, meio que um roxinho claro. Veja que o Brasil tem a maior parte das suas terras no hemisfério sul, só um pedacinho que está no hemisfério norte porque é portado pelo aumento do Equador, mas mais de 90% do hemisfério sul. E veja que a gente também está do lado esquerdo do meridiano de Brindade, que a gente fala que é o hemisfério ocidental ou oeste. Tudo bem? Até por isso que temos as horas apresadas em relação a ele. Então, basicamente, é isso. E agora tem uma outra imagem que mostra as distâncias. Qual é a maior? A distância norte-sul ou a distância leste-oeste no território brasileiro? Pensando exclusivamente na porção continental. Por isso que vim, no caso, as ilhas oceânicas. Então, olha lá, moçada, a distância norte-sul ela é um pouquinho maior. Dá uma olhada no mapa. 4.394 quilômetros. Enquanto que a distância leste-oeste é um pouquinho menor. 4.319 quilômetros. Então, é comum você encontrar por aí textos que falam que o Brasil é praticamente equidistante. Significa isso que tem uma mesma distância norte-sul e leste-oeste. Tudo bem? Meninos, eu acho que a gente tinha, eu tinha pedido para vocês encontrarem os pontos extremos do Brasil no mapa, que eu pedi para vocês fazerem, igual para vocês checarem aí esses espaços naquele mapa. Não me lembro se realmente eu pedi os pontos extremos ou não. De qualquer forma, olha eles aí no mapa. Então, o que a gente tem? A leste. Onde é que está o leste aí? Ponta dos Seixos, na Paraíba. É o que? Como se fosse uma projeção do continente em direção ao mar e ali eles chamam de Ponta dos Seixos, Estado da Paraíba. Olha lá embaixo, moçada ao sul do Brasil, chamado Arroio Chuí. O que é o Arroio Chuí? O Arroio Chuí, Arroio, é um córrego, um riozinho, um riozinho feminino. Então, está o riozinho desagrando no mar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai e ali então você tem o ponto extremo sul. Aí, olha o mapa a oeste, a nascente do rio Moro. Então, é uma serra lá no Acre, na divisa com o Peru, mas tem a nascente de um rio, esse tal de rio Moro e é a partir dali então que se conta o ponto extremo oeste do Brasil. E finalmente, ao norte, o Monte Caburaí. tem um rio chamado Ailã e esse rio, a nascente dele no Monte Caburaí é onde temos o ponto mais ao norte do Brasil. Que estado é esse, moçada? Olha lá, RR, Rondônia, Roraima, enfim, então sempre lembre, Rondônia, R-O, e Roraima, R-R, então, Monte Caburaí está em Roraima. Tudo bem? Muita gente se pergunta, mas o Brasil não vai do Iapoque ao Chuí? Onde é que está o tal do Iapoque? O que é esse Iapoque? O Iapoque, na verdade, é um rio. Então, quando fala que o Brasil vai do Iapoque ao Chuí, está considerando os pontos extremos norte e sul do litoral brasileiro. Deixa eu só ver o próximo mapa. Não, deixa eu voltar aqui. Ó, então, o que vocês têm? Dá uma olhadinha, o Rio Grande do Sul é fácil de achar. O Amapá, moçada, é o segundo estado mais ao norte. Veja que o estado mais ao norte é o estado de Roraima. Já o Amapá, ele é o segundo estado mais ao norte e é o estado mais ao norte daqueles que estão banhados pelo Oceano Atlântico. Olha no mapa. Então, o Oceano Atlântico ele vai até o Amapá. O Oceano Atlântico não banha Roraima. Então, o Monte Caburaí, voltando na imagem, não está a beira-mar. Então, quem está a beira-mar? O Amapá, aquele estado um pouco mais a leste de Roraima. E ali você tem o que? O começo do litoral brasileiro onde o Rio Iapoque deságua no mar. Basicamente é isso. Tudo bem? Meninos, o que nós temos aqui nesse mapa? Chamadas zonas climáticas da Terra. O que são essas zonas climáticas? Bom, o lugar mais de frente para o sol é a região chamada tropical. Olha que no mapa aparece aqui alaranjado meio clarinho. E percebam que a maior parte do Brasil está dentro da chamada zona tropical. e claro que o nome é óbvio entre os trópicos. Trópico de Câncer, trópico de Capricórnio e o Brasil, maior parte dele, mais de 90% do nosso território na zona tropical. E vejam, mostrado aqui, um pequeno pedacinho do Brasil está na região amarelinha, que é a chamada zona temperada do sul. E assim como tem a zona temperada do hemisfério sul, tem a zona temperada do hemisfério norte. E nos extremos do globo, mais próximos aos polos, aí a gente tem a chamada zona polar ártica e a zona polar útica ártica. E automaticamente, então, a gente tem nesse código de cores as chamadas zonas climáticas brasileiras. Tudo bem? Então, está aí. Deixa eu admitir mais alguém aqui. Pronto, está admitido. Meninos, então, vamos ver agora. A imagem se nega para passar. Meus queridos, é basicamente isso. Tudo bem? Isso encerra as informações a respeito do território nacional. A gente tem ainda alguns minutinhos. Seria adorável já colocar a disposição aqui para poder responder perguntas que porventura pudesse ouvir. Mas eu acho que o ideal agora seria vocês irem para os exercícios dessas aulas 5 e 6. A gente está encerrando esses dois módulos. Na semana que vem, eu vou tentar realmente começar exatamente 8 e 6. Vou tentar chegar um pouquinho antes aqui. Mas aí a gente só libera o link exatamente 8 e 6 para poder a aula ir até 9 e 15. E automaticamente a gente poder compensar mais esses 45 minutos de live que temos. Tudo bem? E aí a gente começa na semana que vem o módulo 7. Tudo bem? Vou mandar um pouco antes na terça-feira o materialzinho que vai nos interessar. a gente começará a falar agora de escala, de projeções cartográficas, de curvas de nível, de isolinhas, outros temas super importantes para a cartografia e vamos ficar duas semanas falando deles. Tudo bem? Nos módulos 7 e 8 e encerra a postilha. Mas esses dois módulos estão um pouco mais lentos, devagar e sempre. Tudo bem, moçada? De qualquer forma, um abração para vocês. que situação estranha, né, moçada? Gente, do céu, Jesus, da glória, põe a mão. Mas, enfim, fiquem o mais isolados possíveis, possível, e que esse negócio passe logo. Tudo indica que, de repente, pode não passar tão logo assim, mas vamos torcer, né, moçada? Que passe assim. Meus queridos, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo e vamos nós quarta-feira nesse bate-canal novamente. já estou encerrando aqui, eu não sei nem como é que encerro, vou ter que chamar a Rafinha, coitada, para ela poder me mostrar, porque a semana que vem provavelmente vai ser da minha própria casa, não precisa vir aqui na escola para poder passar, porque eu não sei direito como é que funcionam essas coisas, sou uma pessoa antiga, sou praticamente um dinossauro, moçada, e automaticamente tem que aprender a mexer com essas coisas, tem medo de ficar lá em casa, dar uma zebra, sumir o som, não saber o que eu faço, mas Rafinha vai me ensinar, farei um curso com a Rafinha essa semana, aí eu chego te lindo na semana que vem. Tudo bem, meus queridos, beijão, moçada, tchau para vocês, e a gente se vê, mandem as perguntas, nas dúvidas, nos exercícios, nos módulos 5 e 6, com exercícios de fundos horários, exercícios super simples, que vocês, enfim, com certeza, a maioria deles vocês conseguirão fazer, mas manda, pega aí no meu WhatsApp de grupo, e passa as dúvidas, tudo bem, meus queridos, e é isso, beijo no coração, e a gente se vê na quarta-feira que vem, de novo, 8h30 da manhã. Tudo de bom, moçadinha, valeu, vai ficar aberto aqui um tempinho, enquanto eu me esgoto, nos tais 45 minutos, mas, é basicamente isso. Tudo de bom, tchau, tchau. E aí, como é que nem partiu do lado, não é de casa mesmo? Então, como que eu fecho? Gente, Rafinha está me ensinando a fechar o negócio. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.